Sucesso rei da canetada, bora já malhar, sumi o suco O swing quente do borró Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo, o tempo pode passar Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo, o tempo pode passar Isso é Júnior Souza Olha o swing aí Chama, chama, chama no estúdio Precisamos falar sério, vamos conversar Não temos tempos um pra outro, nem pra se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar em lute nesse meu coração Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo, o tempo pode passar Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo, o tempo pode passar Alô, Assis Produções, na localidade Milagre Um abraço do Júnior Souza Precisamos falar sério, vamos conversar Não temos tempos um pra outro, nem pra se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar em lute nesse meu coração Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo, o tempo pode passar Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo, o tempo pode passar Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate palma Que o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate palma Que o Júnior Souza chegou Júnior Souza O swing quente do forró Sem comparação É Júnior Souza E quando eu chego na balada pra tocar o meu forró Galera toda pira Galera toda grita Na batida do P.A. Eu vou soltando a minha voz Galera forrozeira Tô na zoeira A hora é essa e não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró A hora é essa e não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate palma Que o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate palma Que o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate palma Que o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate palma E o Júnior Souza chegou E quando eu chego na balada pra tocar o meu forró Galera toda pira, galera toda grita Na batida do pé, ai eu vou soltando a minha voz Galera forrozeira, tô na zoeira A hora é assim não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró A hora é assim não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate palma E o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta as mãos pra cima e bate palma E o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta as mãos pra cima e bate palma E o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira, levanta a mão pra cima e bate palma E o Júnior Souza chegou O homem que faz o som acontecer, a lei estúdio é o nome dele Mais um sucesso nosso aí, Júnior Souza Coração tava fechado, sentimento magoado, não queria mais amar, era só desilusão Você chegou com seu jeito carinhoso, me beijou e foi gostoso, conquistou meu coração Eu me amarro no seu jeito que você tem, um beijo gostoso e na pegada saliente Quero mandar um abraço aqui pra nossa amiga Iane, em Samambaia Coração tava fechado, sentimento magoado, não queria mais amar, era só desilusão Você chegou com seu jeito carinhoso, me beijou e foi gostoso, conquistou meu coração Eu me amarro no seu jeito que você tem, um beijo gostoso e na pegada saliente Eu me amarro no seu jeito que você tem, um beijo gostoso e na pegada saliente Eu me amarro no seu jeito que você tem, um beijo gostoso e na pegada saliente Eu me amarro no seu jeito que você tem, um beijo gostoso e na pegada saliente Gravando tudo ao vivo, a lei estúdio Eu me amarro no seu jeito que você tem, um beijo gostoso e na pegada saliente Eu me amarro no seu jeito que você tem, um beijo gostoso e na pegada saliente